Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliseu e este é o canal LiveBb no País das Maravilhas. Pessoal, eu estou aqui na beira do lago Machuri, em Locarno. Aqui é uma pista de bicicleta e pedestre. E aproveitando a oportunidade, pessoal, você que não é inscrito, que está assistindo meus vídeos, que tem acompanhado, já vai se inscrevendo, já vai deixando um like, se você estiver gostando do vídeo. E ativa os sininhos, que é assim que eu postar um vídeo novo, o YouTube avisa vocês. Tá bom? E aqui, pessoal, é o dia a dia aqui na Suíça. Tá bom? Eu estou aqui de bicicleta. Aqui é uma pista aqui na beira do lago. Esse lugar aqui, pessoal, é atrás, é bem para frente ali, na pesca de bicicleta, dos hotéis ali Machuri. Entendeu? Aí vem direto, no sentido do hotel Machuri, uma ruazinha que tem, vai sair aqui, e aqui é um lugar muito bom, aqui, o pessoal toma banho aqui, tem até umas pessoas ali, está frio já, mas tem alguns que estão tomando sol, sentando a verdura na água. Está vendo? E aqui você pode andar, não passa carro nenhum, é só bicicleta, e vai até lá na frente. Mas aqui em cima, esse fio aí, é uma linha de trem. Uma linha de trem. Aqui, pessoal, aqui está escrito ali que é permitido no máximo 15 por hora, né? Por causa das pessoas que estão andando aí e tal, para não ter perigo, né? Para não ter criança também, né? Mas tem alguns aí que passam 30, 50 aí, ó. Então, aqui é um lugar muito bonito, pessoal. Olha que legal, ó. Muito legal, aqui, ó. Muita gente andando aqui. Pessoal, e aqui a gente já está, já... Já está no outono, já, né? Está começando já a cair as folhas das árvores, ó. Já pode ver, tem bastante ali no chão, está vendo? É que a gente já está no outono, já. Aqui o outono começa em outubro. E aí está ficando frio e estava chovendo bastante esses dias, ó. Aí hoje que saiu um dia bem gostoso, muito sol. Ah, que legal. E aí tem um monte de gente na rua andando. Ó, estamos no sol. Aqui no sol está quente, né? Não sol está quente. Mas na sombra tem já muita gente de blusa. Entendeu? Olha que legal. Tem um balanço ali, ó. A prefeitura colocou ali, ó. E olha como está aqui, pessoal. Aqui dá para ver que tem bastante folha já no chão, já, ó. Olha como a imagem está. Então tem bastante folha já no chão, ó. Isso significa outono. Está vendo? Isso daqui vai ficar tudo sem folha. Vai ficar só os galhos, só. E aí mais para frente faço o vídeo mostrando para vocês como está aí, ó. Está vendo? E aqui, pessoal, um lado gostoso aqui, ó, dessa parte aqui, ó. Né? Fazer vim com família aqui, ó. Aí fica ali na na beira do lago faz um um churrasco. E quando está muito quente aqui é que é proibido fazer churrasco, pessoal, na na fora, né? Porque aqui o suícer tem uma tradição, é costume deles, eles fazem muito churrasco conhecido como grilo, né? É fora, eles andam muito aqui. Eles vão na montanha, vão, né? Eles vão andar, vão caminhar, né? E aí eles fazem muito grilo. E aqui quando está muito quente é proibido fazer grilo fora. Por causa está tudo seco, né? E aí é perigoso. Olha aí, está correndo aí, está uns uns 50, não sei por aí. É perigoso porque tem criança aí, ó, tem um monte de gente andando. Que legal. Olha aí, bonito. Lindo, lindo, lindo. Mas eles são todos braços, pessoas que moram aqui, ó. Que lindo. é um pé de caqui aqui, ó. Eu vou dar uma olhada no pé de caqui. Vê se tem, tiver alguns de vez lá, eu pego. Quer que ninguém pegue, meu. Estraga aí os frutos aí nos pés e que ninguém come. Então eu vou lá e pego, e como. Olha que legal. Muito linda. esse daqui é um pé de eucalipto, pessoal, ó. Um pé de eucalipto, tá? Olha o cheiro de eucalipto, tem um cheiro gostoso aqui. Vocês não estão sentindo aí, né? Que pena. Então, esse caminho aqui é bem, bem, ele vai bem lá na frente, lá. Olha. Tá vendo? Esse pessoal fica ali, ó. Aí tomando sol. Aí aqui também tem um trailer de sabeteria ali, ó. é uma sorveteria. Ela tá vindo uma bicicleta atrás de mim, aí. Por isso que ele apertou a campainha. Olha que legal. Isso vem tudo da montanha, sabe, aí, pessoal? Aqui é um restaurante, ó. Rolf Long. Aqui é um restaurante mais chique. Legal. A mulher passou pra mim aqui, porque eu tô andando em bicicleta, aqui no guidão. Aí o pessoal tomando sol aí. E a outra no celular, né? Aí ela passou me olhando aqui, meu. Não vendo? Só que é foda. Então aqui é muito legal, ó. Bem gostoso, ó. E, ó, isso daqui, pessoal, é nozes, ó. Nozes não, é. Nuz. Eu não sei como que chama isso aqui, ó. No Brasil também tem isso daí. Tem mais no Paraná que é mais frio. Na volta eu vou fazer um vídeo aí. Fazer uns shorts. Mostrar pra vocês aí. E aí cai no chão, o pessoal nem pega. Aquilo ali no Brasil é caro. Aqui também é caro, né? Olha que legal. Bonito. Olha a água. Que cor. Parece azul, ó. Então tá bom, pessoal. Então esse foi mais um vídeo do canal. Tá o dia a dia aqui na Suíça. Aproveitando a oportunidade mais uma vez. Já vai se inscrevendo. Se inscreve no canal se você tem acompanhado o meu vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que assim que eu postar um vídeo novo o YouTube aviso a vocês. E deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida que eu estarei respondendo a vocês aí. E aproveitando já deixa o like, pessoal. Tá? que assim que você se inscreve no meu canal você ajuda o meu canal a crescer e me motiva cada dia postar vídeos novos pra vocês aí, moço. Postando os conteúdos. eu acho que eu vou dar tchau. Acho que eu vou dar uma uma enlarguecida nesse vídeo. Mostrar até na frente ali. Porque se eu cortar agora só tem um pedacinho ali então vai ficar sem graça. Então eu vou mostrar pra vocês até o... Até ali na frente. Mostrar essa parte toda pra vocês aí. Olha que bonito. E aqui, pessoal. Aqui quem mora na montanha aqui tem as casas na montanha é uns povos que tem mais dinheiro, viu? São classe média alta. Tá? Olha que bonito. Olha que legal. Muito danado. Pessoal, ali onde tá aquele... Aquela parte lá, ali, ó. Ali são tudo acampamento, ó. São tudo acampamento. Ó, tá cheio ainda porque não tá tão frio ainda, né? Então tá... Tá cheio. Mas no inverno fica vazio aquilo ali. Aí eles abrem o portão ali. E aí você pode andar na beira do lago ali e vai até lá na frente lá. Tá? Mais pra frente é uma oportunidade de eu fazer um vídeo pra vocês ali. Mostrando ali, ó. Tá bom? Que legal. Então tá bom, pessoal? Eu vou finalizando aqui o vídeo. Tá? Muito obrigado pela presença de vocês. Vocês estão acompanhando o meu vídeo, os inscritos do canal. Eu espero que Deus abençoe todo mundo que esteja acompanhando o meu vídeo, aqueles que também não estão acompanhando. e até o próximo vídeo, pessoal, se Deus quiser. Tá bom? Um abraço a todos. Ficam com Deus. Olha que bonito. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. E aí. E aí. Obrigado.